Essa LCI do Banco Inter voltou e no vídeo de hoje eu vou trazer as principais mudanças que você precisa saber antes de investir nela. Além, é claro, de comparar essa LCI com as várias outras que o Banco Inter tem disponível. E isso tudo para responder o que é mais importante. Ainda vale a pena investir nessa LCI atualmente? É isso que a gente vai ver agora. E para falar sobre essa LCI, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é onde a gente vai encontrar ela. E para encontrar ela, basta clicar lá em cima em investir. E chegando aqui na Interinvest, basta a gente acessar a aba de renda fixa. Acessando essa aba aqui, a gente vai encontrar aqui logo de cara a LCI que voltou do Banco Inter. No caso é a LCI DI liquidez em 90 dias. Isso porque, para você que não sabe, ela não estava mais disponível, mas agora ela voltou. Antes, a gente só tinha disponibilizado aqui a LCI 90 dias, que está ali embaixo. Mas, como eu vou explicar nesse vídeo, elas têm pequenas diferenças e isso pode mudar completamente a forma que você investe. E a gente já pode ver isso logo aqui nessa tela inicial, onde a gente vê que a primeira LCI rende até 92% do CDI. E a LCI de baixo rende até 88% do CDI. Além, é claro, do vencimento ali em cima, que a primeira tem o vencimento em outubro de 2024, e a outra tem o vencimento em janeiro de 2024. Mas essa tela inicial pode enganar você, porque as informações estão meio que incompletas e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, primeiramente, eu vou acessar a LCI que voltou, que é essa primeira LCI aqui da tela. Nela, como a gente pode ver, a gente tem garantia do FGC, a gente é isento de imposto de renda e tem investimento mínimo de R$1,00 com resgate após 90 dias. Como eu falei, essa LCI está rendendo até 92% do CDI, mas esse até 92% do CDI é o máximo que ele vai render. Isso porque o rendimento vai depender do valor que você investe. No caso, se você investir com pouco dinheiro, no caso R$50,00 ali, que é o mínimo, você vai ter uma rentabilidade de 90% do CDI. Então, não é exatamente 92%, é 90% porque quem investe com pouco dinheiro vai ter essa rentabilidade menor em relação a quem investe com mais dinheiro. Já a segunda LCI, a gente pode clicar aqui, ela também vai ter garantia do FGC, isenção de imposto de renda, e tem investimento mínimo de R$50,00. Só que ela rende até 88% do CDI, o que também não é 88%, porque vai depender também do valor que você investe. Para quem está investindo com pouco dinheiro, a rentabilidade vai ser de 86% do CDI. Então, a rentabilidade dessa LCI de 90 dias aqui é menor do que a outra LCI que a gente viu anteriormente. Além disso, essa primeira LCI aqui, como eu falei, tem vencimento em outubro de 2024. Ou seja, você pode deixar o dinheiro investido nessa aplicação por até um ano. Mas, é claro, você pode resgatar após os 90 dias de aplicação. O que não acontece com essa segunda LCI aqui, que no caso tem vencimento em janeiro de 2024. Ou seja, ela tem vencimento em exatos 90 dias de aplicação. Então, você não pode permanecer investido por mais tempo do que 90 dias, porque após esses 90 dias, o dinheiro volta automaticamente para a sua conta. É claro, você pode resgatar antecipadamente ali embaixo, mas você vai perder muita rentabilidade e provavelmente não vai valer a pena para você. Lembrando que essa LCI DI aqui, que voltou recentemente, você pode permanecer atualmente investido por um ano, mas anteriormente era um prazo máximo de dois anos para você permanecer investido. Então, esse prazo diminuiu, o que pode ser um ponto negativo para você que quer deixar o dinheiro investido por mais tempo. Então, dentre essas opções aqui, a LCI DI liquidez em 90 dias que voltou, ela rende mais e você pode permanecer investido por mais tempo, podendo resgatar a qualquer momento após esses primeiros 90 dias de aplicação, o que vai ser muito melhor para você. Então, na minha opinião, essa LCI que voltou, vale a pena sim você investir em relação às outras LCIs do Banco Inter.